E pra pele de hoje, peguei a nossa caixinha de avô, não é, gente? É tão bom estar separado por causa disso. Porque daí facilita a vida, né? Bora. Base. Vamos usar essa, que faz tempo que a gente não usa? Eu vi uma propaganda dessa base tão linda e essa base é tão boa. Fazia muito tempo que eu não usava, então vamos lá. Lembre-se de esponjinha limpa, a minha está pré-úmida, não chega a estar úmida. Porque não dá pra guardar úmida na gaveta, né, Brasil? E eu não quero ir lá no banheiro agora molhar. Fazia muito tempo mesmo que eu não usava. Que seja a minha cor. Eu amo os produtos da Dona Vânia. Primeiro, porque são muito bons mesmo, tem uma excelente qualidade. E segundo, eu sei que eu vou gravar esse vídeo, e se a pessoa mora lá longe, lá longe, lá longe, chega uma caixa da Avon aí. Avon chega em todo lugar, Brasil, e não é público, é verdade. Brasil, a minha cor é bege escuro. E ela ficou nessa tonalidade aqui na minha pele, então eu não diria que ela tem uma cobertura alta, eu diria que ela tem uma cobertura média, mas ela constrói camada. Então vou esperar aqui secar um pouquinho. Do lado de cá, que eu passei primeiro, já dá pra gente construir a segunda camada. E a pessoa botou um bocado de base, né? Botei muito, Brasil. Porque se não exagerar, não é a lei, lojiva. O que acontece com esse ser humano? Viu? Aí eu ouvindo esse... Hoje eu tô com a palavra viu, né? Eu nem gosto de ficar repetindo assim palavras. Pessoa, linda do meu coração, fala pra mim de onde você está me vendo. Pra eu saber até onde meus vídeos estão chegando. E conta pra mim também, se aí tem facilidade de chegar a produtos de todas as marcas, ou você conta mais com produtos de catálogo. Eu gosto de saber essas coisas. Ó, o bege escuro até fica um pouco claro pra mim, mas ela oxida um pouco, aí vem no meu tom de pele. Agora eu vou pegar essa paleta aqui, que ela já tinha uma metade aqui, que era com dois outros produtos. Eu já não lembro mais o que que eram. E eu tirei a outra metade. Porque eu não usava. Acho que era batom. E aí primeiro eu vou fazer o contorno. Peguei o pincel errado. Ô, Brasil, hoje, hein? Leloca tá daquele jeito que leloca é. Opa, tá belezura. Mas também, né? Esses pincéis nem colaboram comigo. A culpa é do pincel. Eu vou pegar esse tomzinho aqui de blush, que eu amo. Eu pego um e outro. Aí eu já vou fazer o contorno versus blush. Tipo assim, vai ser quase tudo a mesma cor. Ah, então eu não vou pegar esse pincel mesmo. Mulher, não tem segredo de fazer maquiagem. Faz com simplicidade que é melhor. A não ser que você vá maquiar uma noiva. Mas é pra ir ali trabalhar, Brasil. É pra ir ali, na escola. Eu vou linda. Vou chegar lá linda. Você vai ver que vai dar certo com a construção. No fundo, eu tô usando os mesmos tonzinhos aqui pra fazer o olho. Mas essa aqui tem umas cores bem usáveis, ó. Que dá pra você incrementar nos olhos. Com esse tom aqui, sempre que eu passo grande, é pra matificar a base, sabe? Pra não ficar juntando. Porque a gente tem linhas aqui, Brasil. Aí, aqui tem esse rosinho, ó. Que dá pra pegar bem pouquinho. Passar aqui mais um pouquinho no blush. Que daí fica um contorno versus blush. Fica mais clarinho, ó. E é isso. Agora, vamos fazer o olhinho aqui. Implementar mais um pouquinho nos olhos. Vou pegar esse bordôzinho aqui. Não é bordô, perdão. É uva, ó. Esse tom uva. Faz um cantinho assim. Aí, vem rente aqui nos cílios, tá? Você tem que fazer com o olho aberto. Se você tiver essa pálpebra gordinha, assim como eu. Aí, você vem rente os cílios. Do outro lado, você vai fazer uma coisa. Parece que vai dar ruim, mas não vai dar ruim. Acredita no processo, Brasil. Tudo na vida tem o seu processo. Às vezes, a gente não acredita no processo. Tem que é que já sai, na primeira pincelada já sai perfeito. Aqui é sem edição. É vida real. É pra você fazer em casa e ver como que é também. Olho aberto. Olho aberto e eu fechando o olho. Olha o bicho retardado, né? Olho aberto. Pra não dar... Pra fazer aqui na linha dos olhos. Ah, tá. Eu percebi. Entendi. Porque se eu faço assim, com o olho meio aberto. Consigo fazer melhor. Eu falava que se eu faço assim, ó. Com o olho meio aberto. Eu consigo enxergar melhor a linha dos olhos. A linha d'água. Tá difícil hoje, né? Como todos os dias. Amém, Jesus. Agora eu vou pegar um uva mais clarinho e vou vir preenchendo aqui, ó. Só a pálpebra móvel. Com o tom de uva mais clarinho. Se você tiver dificuldade de ir com o pincel, se for iniciante, vá com os dedos. Dá certo. Aqui eu vou passar um clarinho, tá? Então, por esse motivo, eu não vou arrumar. Agora, gata da pele madura e da pele com melasma. Conseguiu o formato que você quer. Gente, a sombra é vinho. Ó, é uva e vinho. Mas não tá ficando uva e vinho. O que eu posso fazer? Ficou nesse tom aqui no meu olho. Ó, agora que você já conseguiu construir o formato que você quer no seu olho. Agora você vem depositando mais sombra. Pra ficar bem pigmentado, bem bonitinho, bem harmonizado. Tá? Olha no espelhinho assim. E aí vai depositando. Sem arrastar. Só depositando com amor e carinho. Perceberam por que na maioria dos dias eu faço um olho? Olha como ficou perfeito. E o uva até apareceu. Agora eu vou pegar um pontinho clarinho aqui, ó. Acho que eu vou pegar esse aqui, champanhe. E vou fazer aqui no comecinho, que eu gosto muito. E aí aqui eu gosto de aplicar com o dedo. Qual foi que eu peguei? Ô, Jeová! Essa Leila só por Deus. Tá vendo? Ó. Aí aqui você aplica com o dedo, fica um pouquinho mais claro. Olha que lindo que fica, gente. Vai falar se você não merece trabalhar linda? Ô, gente. Só um piquinho de tempo, olha. Que perfeição. Juliana Racosa não morre do coração. Juliana Racosa é a rainha do delineado, Brasil. Foi minha professora de maquiagem. E ela odeia que eu faça esse olho esticadinho assim. Mas é o jeito que eu consigo pra fazer um delineado. De tão pequeno que é meus olhos. E até ela reconhecer um dia que meus olhos tinham... Era muito difícil fazer um delineado. Ela elogiou uma vez um que eu fiz. Cinco minutos pra terminar a maquiagem. Porque tem uma pessoa me esperando do outro lado da linha. Pra um compromisso, ó. Ó. Batom. Aquele que é de duas cores. Que é lindo. Ó. Não usei lápis de boca. Mas se você tiver um pouquinho mais de cinco minutos, você usa. Por favor. Que fica muito bom. Agora, máscara de cílios. Vou pegar essa daqui. Esse formato desse pente ajuda a fazer com que a gente penteie todos os pelinhos. Desde aqui de baixo, ó. Brasil... Ai, pele madura. Tem que aplicar o pó com um pincel assim. Só nessas regiões pra não marcar. Tá. Se você quiser uma maquiagem pra durar nada. Se você quer uma maquiagem pra durar muito, hidrata bastante essa pele. E taca pó aí, ó. Taca pó pra matificar, pra não ficar saindo no terno das pessoas. Na roupa aí do casamento das pessoas. Não abraçar as pessoas no trabalho e deixá-las manchadas de base. Se você quer uma pele que dura, é assim que matifica. Madura ou não, é com muito pó. Entendeu? Ficou a dica? Depois você vem com a bruma e apaga o aspecto de pó. E é sobre isso. Faça os trem direito. Ó. Vai dizer que eu não tô linda pra ir ali trabalhar. Ai, dona Vânia, você arrasa, hein? Nos produtos que você desenvolve. E eu arrasei na make que eu fiz. Juntas ao aquarzinho perfeito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.